Você Me faz tão bem Me faz tão bem Me faz tão bem Há tempo estava esperando alguém assim Um jeito negro e fofo de sorrir O jeito dela de andar e correr O jeito dela de olhar pra mim Eu vejo algo em você O que será que tem de ruim? Estou me aproximando mais Parece que vai dar certo Eu não sou o cara tão eficaz Mas levo o amor bem a sério Sou um cara bem da paz Mas as vezes não dó Mas no fim é só confia Amém A real é que você me faz tão bem Eu estava procurando alguém Alguém que me fez assim e assim Igual você não tem Não tem ninguém Eu estava procurando alguém Alguém que me fez assim e assim Igual você não tem Peguei Alguém que me fez like Não vejo mais a luz da lua Porque eu cortei olhar pro sol Meu danço amor me diz Se você se sente em paz Quando tá perto de mim E que não quer ver o tempo passar Não quer que tenha um fim Flores enfeitando o nosso quintal Olhando o jardim Gira só para uma espiral Eu tento mentir pra mim Eu tento falar pra mim E você é ruim Mas não A real é que você me faz Não tem Alguém que me fez assim Igual você não tem Não tem Eu estava procurando alguém Alguém que me fez assim Igual você não tem Não tem Não tem Obrigado.